Música X-Combat na seletiva do Abu Dhabi Pro 2013, diretamente do ginásio do Caio Martins em Litorói. Vou conversar agora com o Faixa Preta, Alan Araújo, que está aqui visitando o lutador de MMA das antigas. E aí, organizador de eventos, Alan, tudo tranquilo? Beleza, tudo bem? De volta aí, né? Olhando vocês, o trabalho de vocês aí, está muito bom, Paulo. Muito bom mesmo. A gente ficou barado um tempo aí, mas estamos de volta de novo, né? O último evento que a gente viu foi lá em Nova Iguaçu, em Vento, tem o que lutou lá, né, cara? Lutou uma galera boa lá, né, gente? Tem pessoal de nome na presa. Toma, queijo, Pulga, lutou uma galera. Pulga teve a estreia dele no UFC agora, né? O Pulga deu um show lá para a galera, deu um show no nosso evento. E Nova Iguaçu também mostrando que tem potencial, né? Mais uma vez. Foi bom mesmo. Estreiei esse ano agora em abril de 2012 no Gringo Fight, até 100 quilos e... Você lutou contra quem? Contra Jonathan Valle, atleta do Bruno Machado, da GF Team. Nocaute aí no primeiro round aí, né? Foi nocaute no primeiro round? Pô, perdi essa luta, cara. Tá, tá lá no YouTube lá, a gente tá com DVD, vamos tá colocando no YouTube, depois até te passa o DVD aí pra você ver aí. O trabalho foi bom. Consegui chegar no card lá de 100 quilos e baixar de peso, aquela guerra toda, vivi de perto do que o atleta hoje vive pra conseguir, né, atingir a meta dele. Bati lá em nocaute aí, mano. Pra esse ano você tá com alguma luta marcada ou não? Agora eu tô dependendo do gringo, o Antônio Tolentino. É o cara que faz o... monta o evento, nosso parceiro. Eu tô aguardando aí agora pra ver se eu consigo levar a carreira pra frente aí. Baixar de peso de novo, voltei aos treinos. Tô pensando agora em ir na Califórnia lá, o Daniel tá com o Dan Henderson, né? Falei muito dele pra você, hoje ele tá lá fora. Então vamos ver se eu treino no Muay Thai um pouquinho lá com ele pra gente voltar o card do Vale Tudo aí afiado, né? No casco, pra mais uma vitória aí. E o Grandão aqui, é teu aluno? O Grandão, nossa, parceria. Como é que você é o nome? O Alitão Félix. Tá treinando também pro MMA? Ó, tamo treinando forte, duro aí pra poder alcançar esse misto de mercado aí que não para de crescer no Brasil e no mundo inteiro, né? Você é marrom de jiu-jitsu também. Positivo, marrom de jiu-jitsu. Você tá lutando no campeonato de jiu-jitsu ou tá só focado no MMA? Tô muito focado nos dois, mas a grande realidade é que eu tô com uma torção e não tô podendo participar hoje do evento. Aí você tá com a contusão, não pôde participar, né? É, aí não deu pra participar, mas aí os próximos eventos nós vamos estar presentes aí, marcando presença aí junto com a equipe aí. Você é novo ainda, né? Quantos anos tu tem? 25. 25, né? Tá começando a carreira agora, né? Pro MMA, isso é uma criança do MMA ainda, né? É, Paulo, a gente tem um celeiro muito forte em Nova Iguaçu. A gente tem um celeiro hoje. A gente falou que nossos projetos hoje em Nova Iguaçu são uma base mais ou menos aí de uns 300 atletas, né? É. Hoje... O projeto lá, como é que tá o projeto? Paulo, hoje a gente... Na guerra, lembra que eu falei com você que a gente tinha um projeto? Nunca tivemos apoio. Conseguimos obter apoio de ninguém. Entrou prefeito, saiu prefeito, mudou aqueles anos todos passaram e não... Não, nunca, nada. A nossa área de luta começou de algumas placas compradas com a Vânia, da Jet Power, com o Ronaldo. E daí começamos, tem professores dando aula hoje. Estamos com um projeto hoje muito importante, Paulo, que é o jiu-jitsu dentro das igrejas. Entendeu? Eu lembro. Muita gente procurando nosso trabalho, procurando... Porque, assim, a nossa direção é evangélica, né? E agora você tá com qual igreja? Você continua naquele meu projeto? Paulo, hoje nós não temos, assim, uma igreja... Hoje não é apenas uma igreja. Hoje a gente trabalha em todas as igrejas. É retirando aquele espaço ocioso, empregando ali o jiu-jitsu, trazendo uma melhor qualidade de vida para os atletas na Baixada. Mudamos a vida de muita gente. Teve um fato esse ano, que foi a morte do lutador de Vale Tudo, Henrique, Henrique Negão. Eu estive lá no velório, foi, assim, um atleta que foi assassinado a sangue frio. E, infelizmente, a Baixada perdeu um atleta que tava com luta marcada pro exterior. E foi um atleta que esteve dentro do nosso projeto. Entendeu? Que Deus o tenha, mas que não venhamos também perder mais ninguém. Nosso projeto hoje, Paulo, a gente precisa, sim, de apoio. Mas... É, porque tá... Ainda bem, não quer dizer, foi um só, né? Que se não tivesse num projeto, podia ter muito mais gente morrida, né? Porque aquela garotada que você tira lá, às vezes o pessoal deixou de ir pra criminalidade, né? Veio tudo pro lado de vocês. É, hoje, hoje... E falando pra igreja também, né? De fato, hoje, tem muita gente dentro da igreja. Hoje, existem outros projetos voltados também nessa direção. Existe hoje, em Nova Iguaçu, um projeto do Ricardo, lá, Faixa Preta de Jesus. Nosso projeto, você sabe, foi pioneiro nessa área de igreja. Começamos com a igreja Renasceu, Dogão, em São Paulo. Eu posso dizer pra você hoje que eu estreei no Vale Tudo. E, assim, mudamos muito. Mudamos muito a história do jiu-jitsu em Nova Iguaçu e na Baixada Fluminense. E vamos voltar, né? Porque temos que retomar aquilo lá. Porque ele fez o evento lá, cara, gigante, sem apoio de ninguém. E Nova Iguaçu tem muito talento. E lutou só nome forte lá. Eu lembro os pretos que foram lutar, prestigiar o evento. Que hoje em dia seria difícil você chamar um pulga pra lutar hoje. Impossível, praticamente. É, impossível, mas... E lutou lá no teu. Lutou o nosso evento, lutou o campeonato do Iguaçu ano. O cara deu um show blindado, veio de Cabo Frio. Muita gente. O Jack McKenzie, né? Jack McKenzie, o americano. O americano. Canadense, não é isso? Lutou o nosso evento. Ele e a irmã. Eram os dois, você lembra? Os dois lutaram lá, deram um show, receberam a premiação em dinheiro. Então, assim, mudou muita coisa na vida dele. Mudou a minha vida. Hoje eu sou um atleta profissional de MMA. Hoje eu posso dizer que o meu nome tá lá no Sherdog, com nocaute. Foi, assim, a coisa mudou. O Jiu-Jitsu, o esporte mudou a vida de muita gente na Baixada Fluminense. Acabou o preconceito também. Acabou, não existe. Lembra que você falava do cara tatuadão, grandão. Hoje todo mundo conhece a nossa característica, o nosso lado profissional, entendeu? Perderam o medo. Acabou, acabou o medo. Hoje tem meninas, crianças, adultos. Tem vários professores dando aula. Estão aí lutando. A gente tá vendo hoje aqui, ó, o palco do Abu Dhabi. A gente tá vendo que o Jiu-Jitsu cresceu e a Baixada Fluminense não perde nada hoje. Então, vamos lá. Você tem patrocinador, você quer agradecer alguém? Como é o seu nome mesmo? O Elton. O Elton, você tem patrocinador? Tem alguém te apoiando aí? Não, ainda não, mas a gente vai em busca de novos patrocínios aí. Ó, bola que cana, hein? Aluno dele aí. Se não pegar o patrocínio agora, tá barato. Daqui a uns anos não pega mais não. Os caras tem mais de só dar dinheiro no UFC, né? Chegou no UFC, todo mundo quer dar dinheiro. Aí já é tarde, meu amigo. Tem que investir agora que o garoto tá aí, né? Começando carreira. Aí, fabricante de kimono, fabricante aí de suplemento alimentar, né? É verdade. Tá até o da gente, o Ronaldo tá aí. Vou pegar essa bola que cana aí. Quer agradecer alguém? Agradecer essa galera toda do Jiu-Jitsu em Nova Iguaçu. Os professores estão se conscientizando hoje. Paulo, agradecer a você, entendeu? Sempre parceria. Paulo Jesus, X-Combat, tá sempre junto com a gente. Desde o início, a gente começou ali bebezinho, saindo da fralda, engatinhando. Hoje a gente tá caminhando com as próprias pernas. O que a gente precisa hoje de apoio, Paulo, é de alguma empresa de kimono que venha abraçar esse projeto, que esse nosso projeto ali é muito grande. Por nesse kimono. Por nesse kimono, tatame, que ele possa estar acompanhando de perto. Hoje nós vamos mostrar que o projeto Jiu-Jitsu nas igrejas não é meu, não é seu, não é de nenhum aluno meu, não é de professor nenhum. Hoje esse projeto é pra baixada. A gente tá mudando a vida hoje dos jovens em Nova Iguaçu. Então se puderem apoiar, bater lá, vai ser um grande apoio. Meu nome é Alain Araújo e é só eles procurarem. E procura você no Facebook? O Facebook é onde? O Facebook é Alain Araújo. O e-mail é alanaraújo__29.com.br Alanaraújo__29.com.br O telefone é 7869-5941. É só lembrar o que poder ajudar a gente. O projeto hoje, Paulo, tá de braços abertos. O que foi eleito foi o Burnier, né? É o Nelson Burnier. Nelson Burnier. É o Burnier. E o secretário de esporte, você sabe o nome? Paulo, eu não sei nem se... Ele deveria te procurar. Prefeito Burnier, vamos ver se a gente consegue ajudar alguma coisa, né? Eu sei que a prefeitura tá passando dificuldades, mas não podemos abandonar o esporte. E Nova Iguaçu tem grandes talentos. Daí saíram nomes que foram inclusive pro UFC, né? Então, quer dizer, isso aí são poucas cidades do mundo que pode falar uma coisa dessa. De ter nos seus quadros. Vamos ver se ajuda aí. O Alan, conheço, cara sério. Já faz. Ele não tá dizendo que vai fazer, não. Isso aqui já faz, já tem um projeto. Ele tem mais de 500 crianças atendidas, faz evento. Campeão de MMA. E ainda tá treinando a galera aí que vai ser o futuro. Alan, obrigado aí, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Tu tá forte, né, bicho? Tu tá mesmo, não? Tu tá forte também. Falou então, Paulo Jesus na seletiva do Abu Dhabi Pro 2013, aqui no ginásio do Caio Martins e Niterói. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.